Narcisismo, tudo tem fator genético, a gente sabe, mas o narcisismo especificamente, o que a pesquisa mostra? É aprendido, cara. E tem dois caminhos principais. Eu comecei a falar de outra forma. Eu comecei a falar dos caras que eu tava seguindo. E eu comecei a contar as histórias dele. E eu comecei a fazer entrevistas com eles. Eu comecei a buscar pro meu canal, aí traduzir pro português. E não tinha entrevistas desse tipo. Não tinha em português. Pessoas narcisistas, antissociais, falando, eu estou em tratamento, eu estou no espectro da psicopatia, eu estou no sei o que. Claramente, mais uma vez, uma exceção, tá? Com certeza. Mas estavam acontecendo. E aí eu comecei a perceber que tinham possibilidades. E junta isso com outro fato, que é, cara, você trabalha com o meu público? Tem muito narcisista no meu público. Filhos de sistemas familiares narcisistas? Tem um monte de narcisista. Borderline, histriônico, antissocial, codependente. Tem tudo que é tipo de coisa. Então, é narcisismo. Tudo tem fator genético, a gente sabe. Mas o narcisismo, especificamente, o que a pesquisa mostra? É aprendido, cara. E tem dois caminhos principais. O primeiro são pais permissivos que criam um narcisista grandioso, que é aquele que, tipo, mas eu sou melhor do que vocês. Ai, eu tenho que assumir a responsabilidade. Mas, pai, fala com a polícia. Ah, eu só matei ela sem querer, que eu tava bêbada. Isso é de uma entrevista real que eu vi. Com uma menina que... Eu creio. Meu Deus do céu. E ela, eu tava bêbada. Tá tudo certo que eu matei aquela mulher sem querer no dia do casamento dela. Peguei o carro bêbado depois da festa. Isso, isso. Eu não queria bater e atropelar e matar ninguém. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Aí você vê a dinâmica dos pais, né? Ai, eu já falei desculpa. Você não tem que pedir desculpa por nada? Imagina, foi um acidente. Detalhe, ela já tinha vários históricos de várias questões de estar dirigindo bêbada. Então, tem esse caminho. O pai permissivo, pai e mãe permissivo. Cuidadores, né? Às vezes não é pai, às vezes não é mãe. Quem tá cuidando aí? Dá esse perfil grandioso, né? Eu sou melhor. Eu não tenho que lidar com as coisas. Ai, saco! E aí tem a negligência e abuso, que tá diretamente ligado ao que é chamado de vulnerabilidade narcísica ou narcisismo vulnerável. E aí, o narcisismo vulnerável... Que é totalmente diferente. Totalmente diferente. E não era falado o suficiente. Porque você pensa em narcisista, você olha o DSM, parece um psicopata. Parecido com um psicopata no sentido de que eu sou arrogante, eu sou, estou na frente. Mas a vulnerabilidade narcísica não tem nada a ver com isso. É baixa autoestima, depressão, ansiedade, é ansiedade social, é necessidade constante de validação, é vitimismo, é inveja crônica, antagonismo, agressão passiva. Então, é tudo encoberto. Tudo, né? Mas é isso que eu via no meu público. Eu via dentre os meus clientes, narcisistas vulneráveis, claramente. Ou pessoas misturadas, borderline com narcisismo vulnerável, ou outras misturas aí. E uma total incapacidade do público reconhecer isso. Que é muito difícil fazer essa distinção. Muito difícil. É muito difícil. Porque, por exemplo, esse dos filhos de pais permissivos, aquele que eu vejo muito, minha rainha, meu príncipe, meu não sei o que, é uma exaltação, né? Que parece que basta nascer pra ser maravilhoso. E não é bem assim, né? Tipo assim, a comida dá na frente pra criança, e não sei o que. Faz tudo diferente. A gente tem uma cultura, infelizmente, de pais que hoje fala assim, quero que meu filho tenha tudo que eu não tive. Eu acho uma loucura. Que tal dar pra ele a saúde mental que você não teve, a presença? Mas não exatamente material. O afeito, mas não... Eu vi a paz chegar. Não, meu filho, quando fizer 18 anos, vai ter o carro tal. Eu falo, gente, não tem a menor necessidade. Perfeito. Você tá falando aí do que... Isso é muito comum a gente ver. É bem mais comum. É fácil de entender. Exatamente. Agora, tem esse outro tipo. Foi o que você falou. Esse não é fácil de entender. Esse não é fácil. Ele não é fácil de entender por várias razões. Primeiro que, às vezes, a pessoa tem uma história horrível mesmo de vida. Aí você vai ficar falando, ah, para de reclamar. E ela vai te contar uma história, tipo, horripilante. E aí você... Parece que você não tem empatia, né? Uhum. E só que até quando a sua história horripilante vai ser a razão pela qual você trata todo mundo desse jeito e não assume responsabilidade, né? Exatamente. Então... Não, você tá repetindo esse horripilante em cima de alguém. Perfeito. Perfeito. O que eu via muito no meu público, e eu falava desde o início, gente, nós temos traços narcisistas e alguns de nós nos tornamos narcisistas. Vocês não podem achar que, tipo, ai, meus pais são narcisistas, mas eu sou um anjo. Nunca é a possibilidade de eu aprender alguma coisa com meus pais, sabe? Eu falei, não, gente, não é assim, não é assim. E todos os grupos que eram para filhos de sistemas familiares narcisistas, que eu comecei com isso, tinha claramente narcisistas vulneráveis lá. Porque tem uma diferença entre eu sofri na vida, me sinto acabado em frangalhos e sei que tem um processo de reconstrução e eu sofri na vida, tudo é culpa dos meus pais e nada vai dar certo nunca. É só por causa deles e a pessoa tá falando isso num ano, aí passa dois anos e ela ainda tá falando a mesma coisa. Vinte anos e ainda tá. Vinte anos depois ela tá te contando a mesma história, cara. Exatamente. E ela permanece ali e tá cheio no meu público de filhos adultos de sistemas familiares narcisistas com um caso claro de narcisismo vulnerável. Com essa questão de vitimização. Perfeito. Eu não posso ser nada porque foi feito isso. Isso. Talgaram a minha história. Isso, isso. E aí quando você é uma vítima, tudo bem você fazer mal, né? Porque afinal... Eu só faço isso porque eu sou uma vítima. Gente, a culpa foi deles. Além de mim. Além de mim. Você tem que entender. Aí tem um ponto cego aí que é tipo, peraí cara, mas a sua mãe também não foi vitimizada? E aí você não gosta da forma que ela te trata. Você disse que isso não é desculpa. E o que você tá fazendo? Tá fazendo. Não tem lógica. Não, mas Tari, peraí. É que eu aprendi isso com a minha mãe. Sim, é isso que eu tô falando. E ela deve ter aprendido com alguém. Não, não. Mas eu tô falando, Tari, que eu aprendi isso com a minha mãe, então é culpa dela. Não, não. Eu tô falando que ela aprendeu com alguém e que você aprendeu com ela. E que se você não parar, sua filha vai aprender com você. É isso que eu tô falando. Alguém tem que parar esse ciclo. Isso. Então por que eu tô falando tudo isso? Porque além da gente lidar com codependentes e pessoas que estão lidando com narcisistas, a gente também está abrindo para pessoas que estão se reconhecendo. E eu uso a palavra espectro, apesar de que ninguém usa, eu uso essa palavra. Mas eu acho que tem espectro em todas as alterações mentais. Exatamente.